O caminhão seguia de São José do Alegre para Silvianópolis e, segundo o motorista, o carro invadiu a pista contrária. Com o impacto, o caminhão foi parar no acostamento. Aí eu ia descendo, quando eu vi o carro, invadiu a esquerda na minha frente, sabe, ele foi na minha frente. Eu tentei tirar, mas ele bateu de uma vez. Ele estava descendo em alta velocidade? Ele estava rodopiando. Outros dois ocupantes do caminhão foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, um deles em estado grave. A vítima que nós socorremos do caminhão, ele estava com TCE, trauma cranioencefálico, estava sangrando bastante pelo rosto, pelo nariz, pela boca. Porém, estava consciente, estava um pouco confuso, mas estava consciente. Nós, de imediato, deslocamos para lá. A outra vítima que conduzimos estava com dores, apenas, mas sem sangramento, sem maiores hematomas. Ela foi também como um apoio para essa vítima que estava mais grave. Já os dois ocupantes do carro, com placas de São Sebastião da Bela Vista, morreram na hora. Chamamos a polícia, a perícia da Polícia Civil, para aguardar os trabalhos periciais, que as duas vítimas do carro, infelizmente, vieram a óbito, para realizar os nossos trabalhos. As causas do acidente estão sendo investigadas, já que uma testemunha apresentou uma versão diferente do que a contada pelo motorista do caminhão. Nós já conversamos com algumas testemunhas, mas ainda é prematuro afirmarmos alguma coisa, mas, em princípio, sabemos que houve essa colisão frontal. Provavelmente, acreditamos pela experiência, vamos aguardar o trabalho das periças, mas acreditamos que um dos veículos invadiu a contramão. Então, isso vai ser apurado agora, através do trabalho da perícia e com o nosso trabalho aqui também. Por causa do acidente, uma multidão de curiosos foi atraída e um grande congestionamento se informou dos dois lados da pista, que ficou interditada nos dois sentidos. Estamos aguardando agora só a finalização dos trabalhos da perícia, para que nós possamos liberar o local e o corpo de bombeiro retirar os corpos do veículo, o automóvel.